Sangue de gaúcho Lembra teus velhos pagos Onde o sol deviu nascer Bom dia gaúchos e gaúchas do nosso grande amado e do Brasil Obrigado por estarem neste domingo mais uma vez Nos prestigiando aqui no programa Sangue de Gaúcho O Sangue de Gaúcho hoje será um programa diferente Teremos imagens do primeiro canto galponeiro da cidade de Paz Fundo E também do carígio da canção nativa Dizer a vocês que é um prazer, é um privilégio para nós estar fazendo este programa Tendo em vista que mostramos também os festivais Neste final de semana estaremos viajando para a cidade de Brasília Para o Distrito Federal, capital brasileira Onde vamos estar gravando os gaúchos no Planalto Central Por isso temos este programa diferente Vamos mostrar para vocês imagens De vários programas que foram gravados pelo Sangue de Gaúcho Há um ano no ar E a gente tem com certeza Um histórico muito grande De grandes nomes da música gaúcha Eu quero aproveitar para agradecer A TV Erechim Onde iniciamos o nosso programa Aos patrões dos CTGs da 19ª Região Tradicionalista Também a TV Paz Fundo A 7ª Região Tradicionalista Obrigado a vocês Que nos dão a honra e o espaço Para podermos gravar os programas Sempre que solicitados E também ao Canal 20 A TV Porto Alegre Nas cidades de Porto Alegre Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul São Leopoldo, Novo Hamburgo Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada Estância Velha, Sapiranga Campo Bom, Capão da Canoa, Xangrilá Bento Gonçalves, Farropilha, Lajeado Cruz Alta, Euruguaia Essas são as cidades Onde o programa Sangue de Gaúcho Entra pelo Sinal da NET A todos, nosso carinho especial E obrigado por estarem sempre conosco Nos acompanhando Lembrando que o programa Sangue de Gaúcho Na TV Erechim e na TV Paz Fundo Ele é transmitido a partir das 10h30 da manhã E vai até as 11h30 E pelo Canal 20 Nas outras cidades Algumas cidades O programa entra pelo Canal 26 O programa passa a partir das 12h e vai até as 13h Lembrando que a gente deixa sempre aquele carinho especial A vocês mostrando o melhor da música real Vamos agora então direto do carinho da canção Para vocês uma música especial E voltamos daqui a pouquinho para falar mais um pouco com vocês Eu aqui, o meu velho mate Bem topetudo E você assistindo o programa Sangue de Gaúcho Apoio Erva mate rei verde O sabor da tradição Agora também com erva mate em cápsulas Baterias contínio Força máxima para o seu carro Baterias contínio Bateu, pegou Center Color Formaturas E Grand Palazzo Centro de Eventos Das Dade Paz Fundo Um abraço seu Adão Obrigado pelo carinho do apoio Caçul Distribuidora de Produtos Agropecuários Caçul Distribuidora há 33 anos Semeando Boas Relações Temos também a Caçul Agro Shop Agro Veterinária, PET E tudo o que você precisa para o teu jardim Você encontra na Caçul Agro Shop Temos também Mecânica Teleform Centro Automotivo Nosso amigo Rossetti Obrigado pelo apoio e pelo carinho Estúdio nosso amigo Elinho, guitarrista O telefone é 9-920-1-1759 E a Vídeo 1 Produções Nosso amigo Fernando Genro Obrigado também pelo apoio A vocês vai então esse programa especial Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O meu lenço campeiro, um velho parceiro de luta Simboliza as tradições dos tempos da vida bruta É uma herança partidária que campeou seu ideal Testemunho da história desse rio grande vaguão O meu lenço foi tingido com sangue dos faropilhas Pelhou dez anos a fio nas mais sangrentas guerrilhas Ostentando a valentia da nossa raça caudilha Implantou a liberdade no lombo nessas coxias Meu lenço republicano nasceu branco castilista Foi um bravo nas peleias, foi soberbo nas conquistas Governou a ferro e fogo com norma positivista Não cedendo aos maragatos o poder federalista O meu lenço maragato liberal federalista Em 93 foi guerreiro, foi tribuna ativista Pelhou contra o lenço branco dos pica-paus legalistas Pelhou contra o lenço branco dos pica-paus legalistas O nosso lenço campeiro, pra cheiro de campo e céu A querência ou no gaúcho entre a roupa e o chapéu Um gaúcho bem fichado Estampa simplicidade Mas sem lenço no pescoço perde sua identidade Demolando aos quatro ventos O lenço se fez canção Se expandiu o Brasil lá fora É gaúcho em qualquer chão Salve João Pantalhão O nosso lenço campeiro O nosso lenço campeiro, velho parceiro da luta Simboliza as tradições dos tempos da vida bruta É uma lenço partidária Que campeou seu ideal Testemunho da história Testemunho da história Meu lenço branco orgista Governou mais de uma vez Foi batilado chimango nas urnas de 23 Contentor de Assis Brasil O maragato caudilho Meu lenço se fez história Passando de pai pra filho Meu lenço cinza xadrez O carijão companheiro Nunca foi politiqueiro Nem provoca alvoroço Aí conforme o vento vai Não fica comprometido Não faz parte de partido E nem escolhe pescoço Se o vermelho é maragato E o lenço branco é chimango O preto é luto, respeito Este não vai a fandango É gaúcho igual os outros De bombaxes, porimango É de origem castelhana Lá da província do Tânio O nosso lenço campeiro Naceiro de campo e céu A querência no gaúcho Entre a roupa e o chapéu Um gaúcho empilchado Estampa simplicidade Mas sem lenço no pescoço Perde sua identidade Tremolando os quatro ventos O lenço se fez canção Se expandiu o Brasil agora E é gaúcho em qualquer chão Os lenços entrelaçados Os lenços entrelaçados Fizeram a terra tremer E a cavalo eles levaram Getúlio Vargas ao poder Viva Palmeiras É da Amém. 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 O que se quer saber. Todo homem morre um dia. Isto eu sempre ouvi na minha mocidade. Mas nem todo homem vive Pra saber que o tempo é a felicidade. Logo resolvi por hora Não pensar nas horas que deixo correr. Pois quero perceber a vida Em cada segundo Que puder viver. Já tenho alguns cabelos brancos E apesar do tempo Vejo tudo claro Há homens explorando irmãos E outros que nem são Dono de seus cavalos Há gente que não vê Que a terra Pede fim às guerras Num grito insistente E outros Que recebem glórias Por plantar discórdias Pelos continentes Em cada segundo Em cada segundo Em cada segundo Em cada segundo Também Entendo que há pessoas Que por serem boas Que por serem boas Separaram caladas Pois foi-se Pois foi-se o tempo Em que a bondade Era qualidade Pra ser preservada A fome A fome Rondando família Enquanto outras mesas Parece mais fartas E homens Que ergueram o seu prato Fim darão calado Fim darão calado Na mudez das platas Então Por entender a vida Nos poucos momentos Que sonho acordado Revivo mais intensamente Meu próprio presente Revendo o passado Guiado Guiado Pela luz Da aurora Meus passos E agora Pra longe Do escuro Procuro Deixar nas pegadas A trilha marcada De um novo futuro Já tenho alguns cabelos brancos E apesar do tempo Vejo tudo claro Há homens Explorando irmãos E piões que já nem são Dono de seus cavalos Há gente que não vê Que a terra Pede fim às veras Com grito insistente E outros Que recebem glórias Por plantar discórdias Pelos continentes Hoje Hoje Me parei mais quieto Pra entender A vida Muito obrigado Vida longa Carígio. Um beijo no coração de todos. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Para rodar com segurança na cidade ou na estrada, além de dirigir com cuidado, você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo. O Centro Automotivo Telefor possui equipamentos de última geração e conta com profissionais capacitados, o que possibilita a realização de diagnósticos precisos e soluções mais rápidas, tanto para serviços corretivos quanto preventivos. Centro Automotivo Telefor. A melhor escolha há mais de 30 anos. 30 anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação, tererês e chás. E agora com uma novidade. Erva Mate em Cápsulas. Sua dose diária de saúde com muita praticidade. Erva Mate Rei Verde. O sabor da tradição. Erva Mate Rei Verde. O sabor da tradição. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shopping. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália, 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. Estamos de volta ao programa Sangue de Gaúcho. Hoje, tendo em vista estarmos na cidade de Brasília, no Distrito Federal, estamos fazendo um programa diferente, um programa especial. Um programa que você vai ter muita música, pouca conversa e muita música boa. Mandar um abraço aos nossos amigos do 32º Carijo, da canção da cidade de Palmeiras Missões. Neste final de semana aconteceu o Carijo e eu tenho certeza que nós teremos nosso querido colega Clóvis Mendes, cantor, músico da cidade de Passfundo, que vai estar fazendo uma reportagem especial. E vamos ter um especial programa do 32º Carijo. Aguardem e assistam aqui na TV Erechim, na TV Passfundo e no canal 20, um programa especial do Carijo da cidade de Palmeiras Missões. Vamos rodar mais uma música, direto do 31º Carijo, para mostrar para vocês o que é o Carijo da canção. Eu não diria um hino, porque não podemos dizer assim, né, meu amigo cardinal. Nem em Salvador, nessa canção que fica, fica, essa fica e gruda na gente. Depois de ausente, tanto tempo longe, voltei a rever. Minha querência antiga, saudade grande me apertando o passo Pra apertar abraços dessa gente amiga Quando repisa o teu torreiro vermelha, cortilhas, cor de luz, 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 cor de luz. Me levanta a imagem dos avós de ontem Esteio firmes da palmeira nova Da erva moinha, carreteada longe Do gado alçado pela sesvalia Criou raízes a vilinha velha Pra Santo Antônio padrinhar um dia Criou raízes a vilinha velha Pra Santo Antônio padrinhar um dia Ficou no pátio da infância humilde A sofrer eterna para os faris Porque a alma de quem foi mora Naquela hora se plantou aqui Ficou no pátio da infância humilde Uma sofrer eterna para os faris Porque a alma de quem foi mora Naquela hora se plantou aqui E a alma de quem foi mora 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 Aqui O programa Sangue de Gaúcho está hoje mostrando aí músicas do Carinjo, da Canção Nativa e também vamos ter agora a música com os monarcas. Nós estamos em viagem, para quem não sabe, estamos em Brasília, no Distrito Federal, onde estaremos gravando um especial Os Gaúchos no Planalto Central, mostrando um pouquinho da nossa capital brasileira, mostrando os CTGs de Brasília. Estamos gravando nesse final de semana, Baile com os Monarcas, onde vamos ter aí também uma homenagem especial dos monarcas ao povo do Rio Grande do Sul e de todos os gaúchos que vivem no Planalto Central. Falando em monarcas, falando em Brasília, dizer a vocês que o programa Sangue de Gaúcho tem um site, o www.sanguedegaúcho.com.br, onde você assiste todos os programas, onde estão registradas todas as imagens dos nossos programas. Há um ano no ar, o programa tem muito para mostrar a vocês. Grandes nomes da música gaúcha já passaram por aqui e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade poderão solicitar e nós iremos com certeza gravar com vocês. O nosso telefone para contato é o 54-999-82-1313. Ou então na rede social, no Facebook, o programa Sangue de Gaúcho tem um grupo com mais de 60 mil seguidores. Falando em Facebook, eu quero mandar um abraço aos nossos amigos do Pampa Sem Fronteira, meu amigo Marcos e a dona Neu, do Pampa Sem Fronteira, um dos maiores grupos do Facebook que nos apoia sempre. Nós temos uma parceria muito bonita. Para vocês, mais uma música agora com o grupo Os Monarcas e um jovem talento. O programa Sangue de Gaúcho trazendo hoje a Lendo Os Monarcas, aqui no galpão hospitaleiro, nosso amigo Neide. Nós estamos trazendo um jovem talento, o Guilherme, que vai abrilhantar hoje esse bloco com sua música, com sua gaita. Guilherme, gostaria que tu falasse um pouquinho, seja bem-vindo no programa, muito obrigado pela tua presença. Bom dia, bom dia telespectadores dessa TV maravilhosa, né? Eu gostaria que tu dissesse quantos anos tu tens, de onde é que tu vens, quanto tempo tem gaita. Eu tenho 14 anos, venho da cidade de Xancherê, Santa Catarina, tenho 8 anos de gaita. Olha aí, rapaz, bastante tempo. E os Monarcas, apadreando. A minha apadreando. Aí, tu vai fazer uma moda agora com a nossa? Vou fazer a música de trabalho do meu CD, Essência de Gaiteiro. Vamos ouvir então, Essência de Gaiteiro. Cantando me fiz assim, animando as festança, desde que a trouxe a assassina, pra alegrar o povo na dança. Eu topo qualquer parada, onde chego não me aperto, só não me agrado de macho, quem vem bancar o esperto. Sou cantor, sou guri, sou gaiteiro, trago a essência dentro da alma e o tranco fandangueiro. Sou cantor, sou cantor, sou guri, sou gaiteiro, trago a essência dentro da alma e o tranco fandangueiro. Gosto de prenda bonita, dançando no meu costado, aí que eu fico fazendo e toco mais animado. Faço a moçada parar, faço a moçada parar, para me olharem de perto, e o namoro tá arrumado, e no fim tá tudo certo. Sou cantor, sou guri, sou gaiteiro, trago a essência dentro da alma e o tranco fandangueiro. Sou cantor, sou guri, sou gaiteiro. Sou cantor, sou cantor, sou guri, sou gaiteiro, trago a essência dentro da alma e o tranco fandangueiro. Sou cantor, sou cantor, sou guri, sou gaiteiro, trago a essência dentro da alma e o tranco fandangueiro. E se termina? É o programa Sangue de Gaúcho. Sangue de Gaúcho, ai. Caçul, uma das mais modernas e conceituadas distribuidora de produtos agropecuários do Brasil. São mais de 6 mil itens e 250 marcas, atendendo agropecuárias, pet shops, clínicas, cooperativas, indústrias e grandes produtores. Atende com vendas externas, televendas e entrega seu produto com frota própria de caminhões, garantindo rapidez e qualidade. Caçul Distribuidora. 33 anos semeando boas relações. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Para rodar com segurança na cidade ou na estrada, além de dirigir com cuidado, você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo. O Centro Automotivo Telefor possui equipamentos de última geração e conta com profissionais capacitados, o que possibilita a realização de diagnósticos precisos e soluções mais rápidas, tanto para serviços corretivos quanto preventivos. Centro Automotivo Telefor. A melhor escolha há mais de 30 anos. 30 anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação. Tererês e chás. E agora com uma novidade. Erva Mate em Cápsulas. Sua dose diária de saúde com muita praticidade. Erva Mate Rei Verde. O sabor da tradição. O sabor da tradição. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shop. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. Está gostando do programa Sangue de Gaúcho? Hoje o programa Sangue de Gaúcho saiu do tradicional porque nós estamos em viagem. Estamos em Brasília, no Distrito Federal, onde estamos gravando dois programas especiais. Um programa com baile com os monarcas. Nós teremos aí imagens direto da capital brasileira. Vamos mostrar também os gaúchos no Planalto Central. Aqueles que foram quando na construção de Brasília. Então, por isso, o programa está sendo um pouco diferente. Também mandar um abraço ao pessoal do grupo Dança América. Meu amigo Clóvis Brum e também o Luiz Henrique. E a todo, em nome deles, a todo o povo de Brasília. Meu amigo Juventino Vaz Miranda, a dona Cleusa. Enfim, ao CTG Estância Gaúcha do Planalto, ao Jaime Caetano Brown, ao CTG de Valparaíso, ao pessoal do PADEF. A todos esses que nós estaremos gravando o programa, nosso carinho especial. Lembrando que em outubro vamos ter o segundo Canto Galponeiro Festival de Música Gaúcha. Dia de 19 a 21 de outubro de 2017, acontece o festival no Grand Palazzo, em Passo Fundo. Meu amigo Adão, aquele abraço. Obrigado sempre pelo carinho e por estar nos apoiando no programa Sangue de Gaúcho. Dia 19 de outubro, na quinta-feira, teremos a fase local. Onde vamos ter aí os artistas de Passo Fundo. E depois o show com quarteto Coração de Potro e Elton Saldanha e Grupo. Na sexta-feira, dia 20 de outubro, a fase geral do Segundo Canto Galponeiro Festival de Música Gaúcha. O show será com Cristiano Quevedo e Grupo e também César Oliveira e Rogério Melo. E no dia 21 de outubro, no sábado, a fase final. A fase final, lembrando que os finalistas terão um DVD gravado do Segundo Canto Galponeiro. Irão participar do DVD. Teremos a apresentação das músicas classificadas, isso no sábado. E show com Jorge Guedes e família. Um grande show. Não vale a pena participar do Segundo Canto Galponeiro. E logo em seguida, o baile com o grupo Bem Campeiro. Você quer saber mais informações do Segundo Canto Galponeiro? O site é www.cantogalponeiro.com.br Falar em Canto Galponeiro, nada melhor do que nós temos mais uma música, agora sim, do festival, do primeiro Canto Galponeiro. Para você ver o que é o Festival de Passo Fundo do Grão Palácio. Eu aqui, meu velho Mato Bento Petudo. E você assistindo o programa Sangue de Gaúcha. A velha panela preta, companheira de jornadas, sobreviveu aos invernos e ainda cruza as estradas. Seu ferro é elo que une e acalenta as gerações, alimentando esperanças da casa grande aos galpões. Hoje temperei lembranças na velha panela preta, aquela mesma que um dia meu pai levou na carreta. Feita de ferro fundido, nas forjas do tempo antigo, contém a templa da raça, que ainda hoje persigo. Partindo da Vila Branca, no interior de Santiago, a carreta lentamente levava a essência do pago. Fulmo, engorda, rapadura e outras cocitas, mas rumo ao norte do Rio Grande, pra o velho alto Uruguai. Ao remexer de panela, meu sentimento destapa, por gosto deixo que a rapa se deposita em seu fundo. Meu pensamento fecundo, os teus tempos democito, pra saborear despacito, ante as agruras do mundo. Junto a carga, o velho gringo, levava os trastes e a peus, a chaneia e a cambona, o charque pra o carreteiro. Faca afiada viu os demate, a trempe e a escumadeira, completavam os petrechos com a panela cambeira. A velha panela preta, companheira de jornadas, sobreviveu aos invernos e ainda cruza as estradas. Seu ferro é no que une e acalenta as gerações, alimentando esperanças da casa grande aos galpões. Ao remexer de panela, meu sentimento destapa, por gosto deixo que a rapa se deposita em seu fundo. Meu pensamento fecundo, busco os tempos democito, pra saborear despacito, ante as agruras do mundo. Pra saborear despacito, ante as agruras do mundo. Pra quem a vista de longe é só um galpão abandonado, uma tapera no costado, imponente arboredo. Sem revelar os segredos que a tempos tem guardado. Mas se trata de um quartel, uma trincheira de sonhos, barrando feitos tristonhos, oferecendo guarida aos revestes dessa vida, em meio a tempos medonhos. E num repente o galpão, geloso ganha sentido, um baluarte munido, derrefei de boas-vindas, num abraço que não finda, enquanto o fogo está vivo. Como se o coração ganhasse um sopro de vida, em cada lenha inserida pro munício do fogão. No braseiro do borralho está a alma do galpão. Lênia do Chico no fogo e a charla corre solta, A labareda revolta, sapeca ao Chico do assado, E o pico mais já formado, escuta a prosa na volta. Como um amigo fiel, que o tempo bota na fronte, Um confidente reponte, pras horas que se precisa, Sem fronteiras nem divisas, iluminando horizontes. E num repente o galpão, reforçando seu sentido, Tem seu borralho abatido, e o pico mais em seu lugar, Redesenhando um altar de memórias guarnecido. No braseiro do borralho está a alma do galpão. Como se o coração ganhasse um sopro de vida, Em cada lenha inserida pro munício do fogão. No braseiro do borralho está a alma do galpão. Caçul, uma das mais modernas e conceituadas Distribuidora de produtos agropecuários do Brasil. São mais de 6 mil itens e 250 marcas, Atendendo agropecuárias, pet shops, clínicas, cooperativas, Indústrias e grandes produtores. Atende com vendas externas, televendas, E entrega seu produto com frota própria de caminhões, Garantindo rapidez e qualidade. Caçul Distribuidora. 33 anos semeando boas relações. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Para rodar com segurança na cidade ou na estrada, Além de dirigir com cuidado, Você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo. O Centro Automotivo Telefor possui equipamentos de última geração E conta com profissionais capacitados. O que possibilita a realização de diagnósticos precisos e soluções mais rápidas. Tanto para serviços corretivos, quanto preventivos. Centro Automotivo Telefor. A melhor escolha há mais de 30 anos. 30 anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação. E agora com uma novidade. Erva Mate em Cápsulas. Sua dose diária de saúde com muita praticidade. Erva Mate Rei Verde. O sabor da tradição. O sabor da tradição. Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shop. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. O programa Sangue de Gaúcho, infelizmente, já está chegando ao final. Lembrando que esse programa, o programa de hoje, nós estamos fazendo ele um pouco diferente. Tendo em vista a nossa viagem para o Distrito Federal, para Brasília, onde estaremos gravando, neste final de semana, um programa especial. Os Gaúchos no Plato Central e também o Grupo Os Monarcas, que vai estar em Brasília, tocando um baile, animando um fandango. Fandango esse, que já é por antecedência sucesso. Lembrando que eu também quero mandar um abraço ao meu querido gaiteiro, jovem, 12 anos de idade, o Henrique Ferri, da cidade de Gaurama. Um dos novos talentos que a gente está aí, dando um baita apoio. Mandar um abraço a ele, ao Henrique, ao pai, à família Ferri toda de Gaurama, porque estivemos em Porto Alegre gravando uma participação especial na janela do Galpão Criouro. Aos nossos amigos da RBS TV, nossos colegas de televisão, em especial o Giovanni Grisotti, o repórter Farroupilha e a toda a equipe do Galpão Criouro, que nos receberam com muito carinho. Também mandar um abraço aos meus amigos do grupo do Porca Veia, o grupo Cordiona, Fernandinho Montenegro, o Porquinha, o meu amigo especial, o Godói, o Ivan, que muito bem nos recebeu lá na cidade de Lagoão. Pessoal de Lagoão, também um especial abraço pela recepção, junto com o Henrique Ferri, que foi um sucesso absoluto. Será vocês que o programa chegando ao final, a gente fica meio que... Ah, o Valdemar do Cordiona, outro gaiteiro, que não podemos deixar de mandar um abraço. Meu amigo, grande Amaro Pérez, grande produtor. O pessoal do Cordiona nos recebeu em Lagoão com muito carinho. Programa chegando ao final. Lembrando que temos o apoio de Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. Agora também com Erva Mate em cápsulas. Baterias Contini, força máxima para o seu carro. Baterias Contini, bateu, pegou. Center Color Formaturas e Gampalazo, centro de eventos. Da cidade de Passfundo, dá o seu Adão. Muito obrigado pelo carinho do apoio. Caçul Distribuidora de Produtos Agropecuários. Caçul Distribuidora há 33 anos, semeando boas relações. Temos também a Caçul Agro Shop. Agro Veterinária, pet e tudo o que você precisa para o teu jardim, você encontra na Caçul Agro Shop. Temos também Mecânica Telefor, centro automotivo. Nosso amigo Rossetti, obrigado pelo apoio e pelo carinho. Estúdio, nosso amigo Elinho, guitarrista. O telefone é 99201-1759. E a Vídeum Produções, nosso amigo Fernando Genro. Obrigado também pelo apoio. O programa Sangue de Gaúcho tem o site no ar. Depois dos apoiadores, vamos dizer que nós temos o www.sanguedegaúcho.com.br. Rede social, Facebook. Você pode procurar na internet, vai encontrar os nossos contatos. Você vai levar o programa Sangue de Gaúcho para gravar a tua festa. Festa de prefeitura, festa de município. No CTG nós estamos à disposição. 5499982-1313 é o nosso telefone. Para encerrar, mais músicas direto do primeiro canto galponeiro da cidade de Passo Fundo, do Grand Palácio. Eu volto domingo que vem com mais novidades. Até lá. Fique aí assistindo o Sangue de Gaúcho e tomando aquele mate bem topetudo. Até domingo que vem. Obrigado, gaúchos e gaúchas de todas as querências. O sonho é feito de luta, de estrada, poeira e cansaço. Viver impõe os seus riscos, mas me garanto no braço. A milonga é minha alma, feita de perna e de aço. No canto simples dos versos, repondo a vida no braço. Sou manhã de caborteiro, sou por inteiros pedaços. Sou as retas do meu tempo, como o suor do meu braço. Sou manhã de caborteiro, sou por inteiros pedaços. Sou as retas do meu tempo, como o suor do meu braço. Não sou de pedir favores, eu vou lá e mesmo faço. As lágrimas e a saudade são os vergonhos do meu braço. Ginetes, peões, campeiros, rodilhas, tiros, relaços. No mundo em qualquer rodeio, sustento a força no braço. Sou manhã de caborteiro, sou por inteiros pedaços. Sou as retas do meu tempo, sou manhã de caborteiro, sou por inteiros pedaços. Sou as retas do meu tempo, como o suor do meu braço. Eu me esquivo dos balaços, das facas e seus pontaços. Se a vida me vem e me leva, eu me defendo no braço. Nos teus braços, minha prenda é a onda de me defaço. Fonte de luz, arco-íris, são os teus olhos do espaço. Sou manhã de caborteiro, sou por inteiros pedaços. Sou as retas do meu tempo, como o suor do meu braço. Sou manhã de caborteiro, sou por inteiros pedaços. Sou as retas do meu tempo, como o suor do meu braço. Reboração Obrigado. Obrigado. Reboração Reboração A tropa vinha estendida, pastando no corredor Eu empurrava a culatra, também fazia o fiador Num bagual gordo e delgado, arisco e corcolhador Que se assustava na estaca, na sombra do maniador Enquanto existir cavalo mais bravo que um temporal Eu quero andar gineteando no lombo dos animais Sangue de gaúcho, pele e o sangue que bravo